Música Conta pra nós um pouco do nascimento dessa ideia, dessa proposta, desses cases de sucesso que vocês vêm desenvolvendo, modificando a trajetória de comunidades inteiras. Bom, na verdade, já faz mais de 30 anos que estamos trabalhando em diferentes cidades, em parceria, às vezes, com outras empresas, dependendo do lugar. Trabalhamos em muitos lugares da própria América Latina, Iberoamérica, e aqui no Brasil, nos últimos tempos, em Gramado, Nova Petrópolis e Botí, como eu disse, às vezes, em parceria com outras empresas, e hoje nos toca aqui em Estância Velha, né? Não podemos pensar as cidades se não pensamos na micro-região. Então, quando estávamos fazendo o trabalho de Ibotí, sempre falávamos isso, né? Para pensar em Ibotí, temos que pensar em Presidente Lucena, em Estância Velha, em dois irmãos. Então, estamos muito felizes que agora estamos aqui, projetando juntos, como nós falamos, o futuro, os próximos 30 anos desta linda cidade, e desta comunidade que já me está contagiando, né? Pelo afeto, pela dedicação, pelo compromisso que está demonstrando. As pessoas têm dificuldade de enxergar a perspectiva de 30 anos para frente, 40 anos para frente, né? O que começa a acontecer na vida das pessoas imediatamente, a partir do momento de repensar a cidade e de traçar essas estratégias? Não quer dizer que essas estratégias serão implementadas lá daqui a 30 anos, elas começam desde já a sortida feita na vida de todo mundo, é isso? Sim, não, é muito boa a tua pergunta, teu comentário, porque às vezes se pensa isso, nossa, pensar 30 anos. Não, o assunto é assim, a discussão é, como decíamos antes, a razão de ser da cidade. Qual é a razão de ser que esta comunidade quer para Estância Velha, a partir de agora e projetando nos próximos 30 anos? Mas, é construir um caminho e um destino. Mas para poder transitar esse caminho, temos que começar a fazer coisas a partir de agora também. Por isso aí vem os projetos, os programas, as estratégias, que algumas serão para fazer daqui um ano, outras daqui cinco anos, outras daqui dez anos, dependendo da envergadura, investimento, a tomada de decisão. Mas o importante é que possamos construir todo esse processo juntos. É um instrumento de políticas públicas e de Estado para qualquer administrador municipal que vier. Isso é o importante, porque vai saber muito bem tudo o que tem que ser feito e em diferentes momentos. A tomada de decisões estará justamente nesse administrador e, obviamente, na comunidade organizada. E vou te definir por oito eixos estratégicos, oito caminhos. Quer dizer que a cidade vai caminhar esses oito e que não possam surgir outros? Muito bom. Não. Este tipo de trabalho, este modelo estratégico, é uma agenda aberta. Então, o que quer dizer? Se definem estas grandes diretrizes, mas, como a realidade é dinâmica, a realidade vai mudando o tempo todo, está aberta a novas proposições da comunidade, de outras pessoas. Por isso, é um processo que se revisa permanentemente. E por isso que criamos, como modelo de gestão, a agência de desenvolvimento, onde a comunidade participa. E aí, onde se vão enriquecendo estas ideias-forças, estas grandes diretrizes, a partir do que também a realidade nos vai desafiando. O que significa, né, Rodrigo? Maior, consciência e humanidade. Muitas vezes a gente fica focado em coisas erradas ou desfocado daquilo que realmente é essencial para as nossas comunidades e para as nossas vidas. E é tão bacana quando a gente lembra da nossa infância, aquilo que a gente vivia enquanto criança aqui na comunidade Estância e não é diferente para quem cresceu em Hamburgo Velho, em São Leopoldo, em Voti, toda a região. E a pergunta é o que a gente, enquanto comunidade hoje, está fazendo para as futuras gerações. E a gente sabe o impacto que cada ação nossa tem, seja ela positiva ou negativa. Então, quando a gente consegue fazer um movimento apartidário, unindo toda a comunidade, grupos culturais, pessoas da área da educação, da indústria de serviço, de mais idade, jovens, e todo mundo junto olhar quais são as vocações econômicas da nossa cidade de distância velha e qual é a nossa verdadeira identidade cultural e colocar tudo isso dentro de um planejamento que passa a ser da comunidade. Fica até mais fácil para o poder público que depois recebe todo esse material pronto e as próximas legislaturas de vereadores, dos executivos, eles têm em mãos um documento sabendo claramente o que é que a comunidade de distância velha deseja. A Secretaria acompanhou, de certa forma, isso tanto em Gramado quanto em Nova Petrópolis, recentemente em Voti. Que legado é esse que fica aí e qual é a possibilidade de sequência realmente que a gestão pública, sobretudo, dá e que os empresários juntos acabam dando, né? Porque é algo que precisa ser nutrido a várias mãos por muito tempo, né? É, na verdade, em Nova Petrópolis e Voti a gente vai além já das possibilidades, a gente já tem entregas reais. Voti, por exemplo, recentemente teve um evento maravilhoso que foi a primeira festa da cachaça e a festa da cachaça foi uma descoberta do Voti 100, de que Voti era o terceiro município no Brasil com o maior número de registros de tipos de cachaça, com 119. E ninguém sabia disso. E é uma vocação econômica da região, tem a ver com a história de Voti, fortalece o turismo rural, fortalece a indústria, fortalece o turismo. Então, essa foi uma das descobertas e já é uma entrega efetiva, assim como tantas outras estão acontecendo. E na mesma linha ocorre em Nova Petrópolis e a gente entende que Estância Velha tem um potencial enorme e a Cicred, ela faz parte desse movimento porque ele tem total alinhamento com o nosso propósito de construir comunidades melhores. A gente costuma falar que não tem como, não existe uma cooperativa rica numa sociedade pobre, né Rodrigo? Então, a prosperidade da cooperativa de Cicred está justamente na prosperidade da sociedade, dos seus associados. E para a gente construir comunidades melhores, a gente precisa de pessoas melhores. E por isso projetos como esse fazem total sentido de ter esse olhar estratégico para a indústria, para o serviço, para a educação, porque tudo é coletivo e as pessoas precisam passar cada vez mais a ter essa consciência. A Vivi está lá na ponta, né? Gerente da agência do Rincão, aqui em Estância Velha, Rincão de Estância, né? De que forma tu sente no dia a dia esse sentimento da comunidade em torno desse resultado de que a Cicred vive o dia a dia da cidade e apoia a cidade em tudo aquilo que é o desenvolvimento dela? A Cicred está presente em vários eventos da comunidade, né? Então, com o público em geral, estando junto com a comunidade em si, seja no evento rural, seja na questão da feirinha que acontece no Rincão, seja em questão dos eventos que acontecem aqui na praça, estamos sempre juntos, junto com todos na comunidade. Com clareza, sim, é tudo o que a gente precisa para o futuro. A gente vê na administração pública um jogo de um menos um, mais um, menos dois, e a gente no longo prazo não se desenvolve. Esse é o grande problema. E a iniciativa privada, ela tem condições de ajudar nesse aspecto. Então, esse projeto vai construir a visão de futuro, onde um é mais um, é mais um, e no longo prazo a gente só some. Diminua muito pouco. Quando diminuir, vai ser muito pouco. Então, essa é a grande questão que a gente se inspirou em outros projetos, em outras cidades, e tenho certeza que quem não fizer um trabalho como esse vai prejudicando cada vez mais as suas comunidades, porque sem desenvolvimento, sem crescimento no médio e longo prazo, não tem como a comunidade ficar satisfeita e cada vez mais feliz, com mais qualidade de vida, vamos dizer assim, né? É, eu acredito que o principal, a gente começou, tentou começar mais organizado que normalmente se começa, através de uma instituição chamada IPEV, onde tem pessoas de bons costumes, de qualidade, que vão, vamos dizer assim, gerenciar o projeto. É claro, tem riscos, mas a gente acaba diminuindo o risco dessa forma. Então, essa é a grande questão. Eu acredito que, mesmo que a gente tenha percalços, a gente não vai perder essa essência, porque, de fato, não existe nenhum tipo de interesse privado, político, absolutamente nada. E quando o bem é focado no nós, ao invés do eu, a chance de prosperar é muito maior. Só tem pessoas que querem pensar no nós. Isso ajuda muito, Rodrigo. E aí a comunidade vai se integrar. Sem dúvida, sem dúvida. E o exemplo inspira. O exemplo inspira. O que essas pessoas aqui estão envolvidas? Por que elas estão envolvidas? Apesar que sempre haverão críticas, mas o exemplo inspira e aí a gente vai criando mais e mais aderência, mais e mais pessoas pensando juntos no mesmo projeto. Parabéns, sucesso e conta sempre com a Vale TV entusiasmo desse projeto. Obrigado, obrigado. E é espetacular ter vocês aqui conosco. Espero que a gente possa realmente estar comunicando, estar se servindo, vamos assim dizer, da Vale TV para que o projeto seja bem comunicado para toda a comunidade. Hoje completamos 63 anos e tivemos a bênção de trazer o pessoal que teve há 63 anos à frente da emancipação. Então tudo começou de uma certa forma de muita emoção. E o que a gente quer? A gente quer construir, pessoal, os próximos 60 anos, 50 anos. E para isso, nada melhor que um grande planejamento que muitas vezes quando a gente está à frente de uma organização ainda mais pública, ele realmente trabalha para aquele mandato de 4 anos. e cada vez que 4 anos vai se trocando o administrador, a cidade tem um impacto muitas vezes negativo. E isso a gente não quer mais. A gente quer agora fazer esse planejamento para 100 anos de distância velha. E nós temos uma expectativa muito grande, Rodrigo, porque a cidade está sem identidade. Nós hoje não somos mais a capital do couro, né? E também não adianta qualquer nome. Então esse nome vai ser escolhido por você que vai nos ajudar a escolher esse nome. Gilberto, a gente falava agora com o Eduardo Kanz da perspectiva de sequência do projeto e de como a sociedade já esteve presente hoje, já se engajou e fatalmente diante de uma proposta como essa não vai deixar que um projeto sucumba ali na frente. Sim, exatamente. Porque o primeiro passo agora nos próximos 60 dias são as oficinas. Então fica muito difícil nós definirmos somente a diretoria. Tem que haver a participação de você que está nos escutando, assistindo e principalmente no seu bairro. Porque a gente vai ter que definir o que a gente quer no bairro das Rosas, o que a gente quer no bairro do Rincão, no bairro do Lira, mas também que tenha uma ligação com toda a região. Nós somos uma co-irmã de Novo Hamburgo, nós somos co-irmã de Vuti. E quanto mais nós conseguirmos trazer o turista que vem da capital, por que ele vai somente a Nova Petrópolis? Ele pode passar aqui. E isso a gente vai precisar fazer na oficina de trabalho. Obrigado.